MÚSICA Música Mestredocod aqui galera E hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez para mais um Supply Drop Opening galera Só lembrando, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando aí demais, cara, no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Hoje nós estamos aqui na conta do J. Detonator, queria agradecer ao inscrito que emprestou a conta pra gente abrir aqui, eu estou juntando lá na minha, beleza? A gente vai abrir aqui hoje, galera, ele tem 733 chaves, mas a gente vai abrir apenas 400, porque 700 o vídeo ia ficar muito longo e como eu gravo aqui no share, não dá pra fazer vídeo muito longo, beleza? Então eu vou abrir 400 aqui hoje, deixa eu ver se dá pra queimar os duplicados aqui, eu vou queimar aqui, beleza, e vamos lá, galera, vamos abrir aqui só os raros. Vamos começar aqui, vamos ver se a gente tem sorte dessa vez, né, galera, ó, já começamos com o lendário, boa, carregador estendido pra locos, beleza, vamos lá, galera, vamos lá pra mais um. É, cara, tô vendo que é só na minha conta que eu não tenho sorte, ó, já veio uma camuflagem aqui, ó, camuflagem épica pra LK9, bora pra mais um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pelo que eu percebi, pelo menos um raro sempre vem, né, galera? Que não foi tão bom, mas vambora. Vamos pra mais um lá, raro, vamos lá, vamos lá, e aqui uma Argus Mira Laser Landaria, eu quero camuflagem, galera, camuflagem, vambora, velho. Na minha conta, semana passada, não tivemos muita sorte, aqui a gente tá com sorte, tá mais ou menos, cara, eu acho que é só na minha conta que eu não tenho sorte, ó, cara. Tá vindo as coisas lendárias aqui, pá, vem uma camuflagem rara aqui, lembrando que depois a gente vai testar isso aqui, a gente vai ver essas camuflagens, pá, pra ver qual é que é. Vamos lá, galera, mais um. Vamos lá, velho, eu quero uma coisa pica, vai lá, velho, vai! Rara. Boa, moleque! Caralho, velho. Eu tô dizendo, eu só na minha conta que eu não tenho sorte, cara. Puta merda, maluco. Acho que essa camuflagem aqui eu tinha ganhado lá na minha conta, só que eu tinha liberado ela pra Sniper, né? Vamos lá, galera, mais um. Vamos lá, vem um raro ali, beleza. É, essa aqui não foi lá essas coisas. Vamos lá, vamos pra mais um aí, velho. Boa! Essa aqui acho que eu nunca liberei, hein? Depois a gente vai testar. Camuflagem incandescente pra ICR. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, velho, tô com sorte, cara, tô com sorte. Agora essa aqui eu acho que não vai vir nada, é. Essa aqui só foi eu falar que tava com sorte que não veio nada. Vamos lá, a gente tem mais alguns pra abrir ainda. Boa, veio mais uma lendária. Que isso, duas lendárias, ó, vem um do polvo aqui. Bacana, veio aqui uma sacada rápida pra XR2 também. Vamos lá, gurizada, vamos lá, velho. Vem uma épica. Boa, moleque. De novo, ó, mesma camuflagem, ó. Só que agora veio pra Dracon. Acho que é mesmo. Monocromático. Vamos lá, galera. Temos mais aí três. Vamos abrir mais três aí. Vamos lá, raro. Essa aqui não deu certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa. Ó, vem um lendário aqui, silenciador pra HVK. Vamos aqui pra mais one. Vamos lá, vem um épico, épico, épico. E ainda é pra ver essa camuflagem aqui, velho. Vamos lá, galera. O último aqui. Pro vídeo não ficar tão longo. Vamos ver o que que vai vir aqui. Vou deixar 400 ali pra gente abrir uma outra hora. E terminamos aqui. Boa, com duas lendárias, hein, velho. Camuflagem em luz aqui pra HVK 30. E também carregadores estendidos pra Razorback, gurizada. Tamo com sorte na conta do cara, mano. É só na minha que eu tenho azar, velho. Impressionante, galera. Vou abrir um de 10 aqui só pra... Pra ver o que que vai vir. Vamos ver o que que vai vir nesse de 10 aqui. Ó, vem um raro. É, não foi dessa vez. Tá bom, galera. Vamos aqui ver o que que a gente liberou aqui. Vamos aqui nos Specialist. Vamos voltar lá no começo pra ver se tem alguma coisa. Beleuza. Ó, vem isso aqui. Vem uma roupinha aqui, marota. Vamos ver os gestos que veio. Dançando. Ahá, moleque doido. Vamos lá, nesse aqui acho que era isso. Vamos olhar aqui. Aqui a gente também liberou um gesto. Opa. É triângulo que mostra. Mostra o dedo aqui. Não, rapaz. Aqui o bagulho é diferente, cara. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Vou ter que liberar aqui. Ó, acho que... Vou liberar isso aqui, ó. Vamos ver. Tem mais um gesto aqui. Ó, agora é só monstro, rapaz. É monstro. Mas os caras são foda, né, velho? Os caras não inventam no jogo. Vamos lá pra mais um. Aqui acho que não tem nada. É, aqui não tem. Aqui tem. Vou ter que liberar. Vamos liberar a paradinha aqui. Tem mais um gesto, ó. Tem uma roupa aqui. Tente. É, não foi feliz, meu parceiro. Tem mais um aqui. Sanduíche de punho. Vamos lá. Vamos lá pra mais um aqui. Depois tem que ver as camuflagens, galera. Vou ter que abrir mais uma aqui. Opa. Opa, aqui é só roupa. Beleza. Ó, veio uma camuflagem colorida aqui, hein. Uma camuflagem... É uma roupa, né? Sei lá como se preferir chamar. Legal isso aqui, velho. Gostei. Bacana. Vamos lá ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais um gesto aqui. Execução. Tiro na cabeça. Vamos ver qual é que é esse tiro na cabeça. Show. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, galera. Tem mais um aqui. Vamos ver. Aqui mais uma roupa. Ah, roupinha azul aqui. Bacaninha. Beleza. Ah, e punho. Beleza, beleza. Galera, comentem se vocês querem que eu mostre tudo isso aqui pra vocês, tá? Eu vi que tinha um inscrito que tinha pedido pra mostrar, então eu tô mostrando. Mas se vocês acharem que fica chato o vídeo, vocês falam. Agora vamos à camuflagem. Bom, aqui não tem camuflagem, não tem arma nenhuma, então dá pra nós testar. Me lembro que a gente tinha liberado... Ah, tem que ir lá. Vamos nos jogos personalizados pra não gastar as chaves deles. Bom, aqui não tem nada. Vamos aqui. Eu tinha liberado uma parada pra Resort Back, que eu me lembro. Aqui, essa aqui, ó. Pra Resort Back. Beleza. Tinha liberado uma pra uma Sniper também. Acho que é a mesma. Aqui ali é a Dracon, vamos ver se é. É, ó. A mesma camuflagem pra Dracon. Pra ICR também tinha liberado, né, cara. Essa aqui. Ó. Essa aqui é parecida, mas essa aqui não é animada, ó. Deixa eu dar uma olhada lá pra ver o que que mais eu liberei. Vamos voltar aqui pra ver se eu não esqueci nenhuma arma. Ó, pra HVK tem uma ali também. Pra Dracon já olhei. Acho que só falta na HVK mesmo, aquela camuflagem vermelha. Vamos ver se ele tem a HVK liberada aqui. A gente olha aqui mesmo. Ele não tem, então vamos lá no private. Porque eu já gastei as chaves dele ali. Vai que ele quer comprar alguma coisa. E vamos lá, galera. Olhar aqui a última camuflagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostar, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a iniguação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui. Se vocês querem, depois que eu mostre todas essas paradas que veio aqui. Deixa aí nos comentários. Se você achar que o vídeo vai ficar muito longo. Deixa aí nos comentários também. Que da próxima vez eu não mostro tudo, beleza? Digam aí o que que vocês querem. Tem essa camuflagem aqui, ó. Bacaninha também. Camuflagem vermelha aqui. Então era isso, galera. Só lembrando, cara. Que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal. Não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. Pois assim você vai estar ajudando demais aí. No crescimento do canal. Beleza, gurizada? Então vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui.